Oi criminoso, moleque e mulherengo Maquinado, bem trajado, sem mau elemento Oi vida louca, louca, louco, valoriza a vida E se eu for de golpe, vai vir um novo maluco ainda Desde menor, a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática, soma só resultado Diminui aqui, já é motivo pra ser cobrado Eu digo é necessidade, né não? Tô mentindo Porque já nasceu no sangue, já vem no instinto Aqui é só lobo menor, o Ivano na montanha E no meu prato principal, só carne de piranha E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão Pinote de meia-meia, é claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fuga E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão Pinote de meia-meia, é claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fuga Além de ser envolvido, caralho Manda se amarra nessa, viado De novo, de novo Oi criminoso, moleque polerengo Maquinado, bem trajado, se mal elemento Oi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, vai vir um novo maluco ainda Desde menor, a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática, soma só resultado Diminui aqui, já é motivo pra ser cobrado Eu digo é necessidade, né não? Tô mentindo, porque já nasceu no sangue Já veio no instinto Aqui é só o lobo menor, o Ivano na montanha E no meu prato principal, só carne de piranha E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão Pinote de meia meia, é claro, ninguém derruba Além disso envolvido, nós é piloto de fuga E eu vou dar um rolé, tacando fogo no balão Palmeando de longe, avistando esses alemão Pinote de meia meia, é claro, ninguém derruba Além disso envolvido, nós é piloto de fuga Além disso envolvido, não